A gente volta a falar de carnaval, hoje o dia foi de contagem regressiva para os foliões. Muitos saíram cedo de casa para pegar o abadá e levar para ser reformado. Os modelos são variados e os enfeites de decotes dão um toque especial para cada peça. Durante o dia o clima era de toque final. Camarotes e ambulantes faziam os últimos ajustes e o folião contava as horas para pular atrás dos trios elétricos. Primeira vez que eu vou estar aqui no Salvador e a expectativa é muito grande para esse carnaval aí. Tomara que dê tudo certo, seja um bom carnaval em 2013. Desde segunda-feira o movimento é grande nos locais de entrega de abadás. E até a próxima terça pelo menos 160 mil camisas devem ser retiradas. A gente trabalha com um mosaico muito grande de blocos e camarotes. São 23 blocos e 13 camarotes. Ainda existem blocos desejados. Claro que aqueles mais desejados começam a esgotar cada vez mais cedo. Os blocos puxados pelo chiclete com banana são os mais procurados. O bloco Eva já esgotou, mas ainda há abadás disponíveis. Os preços variam entre 100 e 1.500 reais o dia. Para não perder a chance de curtir o carnaval de Salvador, a turista de Brasília veio direto da rodoviária. Tem que vir direto para poder aproveitar tudo do carnaval. Passaporte da folia em mãos, Rayana quer fazer bonito no circuito. Daqui ela vai direto para a costureira reformar os abadás. Eles são enormes, ficam todos desproporcionais e a gente quer sair bonita na avenida, né? E se você ainda não decidiu como reformar a camisa do seu bloco ou camarote, nós vamos lhe ajudar. A Isa é costureira e trabalha há 10 anos transformando o abadás. E vai mostrar alguns modelos bem bacanas que podem servir de inspiração. Isa, quais os modelos preferidos dos foliões? Principalmente as meninas, né? Elas que são realmente as mais vaidosas, que procuram mais a reforma de abadás? Sim, com certeza. As meninas hoje estão procurando muito, assim, fitinhas do Bom Fim, elásticos, rendinhas no seu abadá, para ficar mais incrementado. Esse aqui, por exemplo... Aqui seria uma regata nadador, né? Um estilo nadador. Isso, aí eu vou estar colocando as fitinhas. As fitinhas podem ser de qualquer cor, né? As cores preferidas do folião, então podem combinar com a cor do abadá, como essas aí que você está colocando, né? Isso, com certeza. E também as fitinhas do Bom Fim também caem muito bem aqui. E no caso dos homens, Isa, os homens também reformam os abadás? Sim, com certeza. Uns querem aumentar, né? Porque são mais gordinhos. Outros querem só cavar mais, porque ele está mais fechado. Tem algum modelo de abadá masculino que você pode mostrar para a gente, para os rapazes também se inspirarem? Com certeza, aqui. Aqui tem isso aqui, que estava bem largo aqui no ombro. Aí fiz esse decote aqui, melhor, que aí fica mais fresquinho. Os preços variam de R$ 15,00 os modelos mais simples até R$ 80,00 se tiver aplicações, bordados e detalhes mais rebuscados. A costureira ressalta que reformar um abadá é muito mais do que cortar a peça. E aí E aí E aí Obrigado.